Música Alô amigos da Bash Flaming, Bash Cam, em nome da revista Swing Channel, terminou o terceiro dia do troféu Maria Lenk aqui na piscina do Fluminense no Rio de Janeiro. Dia muito especial porque caiu um do recorde mais antigo da natação sul-americana nas provas de revezamento. O recorde que depois de 10 anos, 7 meses e 24 dias foi quebrado hoje pela equipe do Pinheiros. Aliás, esse recorde que era um recorde histórico, afinal era a melhor classificação do revezamento brasileiro em jogos olímpicos, o sétimo lugar histórico de Atenas, teve a Joana Maranhão abrindo em 2004 e a Joana Maranhão abrindo hoje para o Pinheiros. E a Joana Maranhão inclusive abriu com uma marca que lhe dá a vaga para o revezamento 4 por 200 metros, Estado Livre, que vai ao Mundial de Kazan e aos Jogos Panamericanos. Saiu da seleção Rafaela Rauriti, mas é uma nadora muito jovem, ainda juvenil 1. Foi até bom para a Rafaela que pode se concentrar no Campeonato Mundial de Singapura, onde vai ter grandes chances de fazer uma boa figura para o Brasil. Reversamento do Pinheiros teve Joana Maranhão abrindo, depois logo em seguida nadou a Manuela Lirio, já nadou na casa do 1,59. A Gabriela Roncato fez 2 e 3 e fechou a Larissa Oliveira 1,59. Foi realmente a grande prova do dia, o grande resultado, aí o 8-0-3-22, o novo recorde sul-americano para o Pinheiros. E o Pinheiros também teve alguns resultados estratégicos. Hoje o dia do Pinheiros não era o melhor dia, mas foi um grande dia. O Pinheiros andou muito acima do esperado, a diferença esperada era uma diferença... O Minas, perdão, continua na liderança. A expectativa era de que o Minas já tivesse uma vantagem aproximada de 200 pontos, e são poucos, mais de 600 pontos, foi um dia bom para o Pinheiros, por incrível que pareça. A grande surpresa do dia, se a gente vier aqui, a gente pode classificar de surpresa, foi a vitória dos 50 ameaçados livres do Bruno Fratos, que veio para o troféu Maria Lenk sem raspar, sem pulir, deu uma passada de máquina, nadou aos 50 livres e ganhou do César Cielo. É a terceira vez que ele ganha de César Cielo. Ele já tinha ganho no Grand Prix de Orlando no ano passado, ele já tinha ganho na eliminatória do Open de 2013, e ganha agora pela primeira vez no Maria Lenk. Aliás, o César Cielo não perdia essa prova em Maria Lenk desde 2005. Tinha a vitória em sequência, mas dessa vez ele foi derrotado. E foi derrotado na saída. No momento da saída, quando a gente viu o preço entrar na água, que os dois já começaram a nadar juntos, a gente já sabia que não tem como o Bruno Fratos começar a nadar ao lado do César Cielo. A gente já sabia que pela forma de nadar, pela forma como o Bruno cresce na sua frequência de nadar, que ele mantém durante a prova, principalmente cresce no final da prova, a gente já sabia que naquele momento o Bruno Fratos iria ganhar. E não deu outra. Ganhou 21-74, 21-84 o tempo do Cielo. Aliás, uma comparação, é o segundo e o terceiro tempo do mundo. Mas o Florian Maranhão tem 21-57. Olha, o Florian Maranhão já nadou cinco vezes na casa dos 21 nesse ano. Foi a terceira vez que o Bruno Fratos nadou para 21. E foi a primeira vez que o César Cielo. Nenhum dos dois gostou da marca. Nenhum dos dois ficou satisfeito com a marca. Mas para o Bruno Fratos, ele tem que comemorar, porque foi uma vitória importante para ele pessoalmente e para o Pinheiros na briga pelo título da competição. Ainda vai destacar nos 400 metros lá do Medley. Tivemos mais um índice com o Brandon Almeida. Chegou em segundo lugar da prova. Andou para 4,15. Sensacional. Uma marca muito boa, muito expressiva. O Thiago Pereira ganhou a prova. 13 anos consecutivos. A maior sequência da história da natação brasileira em troféu Maria Lenk. Em qualquer outra competição. 13 anos consecutivos. Nunca perdeu essa prova o Thiago Pereira. Aliás, perdeu. No primeiro ano que ele nadou, em 2002, quem ganhou a prova foi o Lucas Salata. Desde então, só dá a Thiago Pereira, quem ganhou todos os anos desde então. Os 400 Medley feminino. A Joana Maranhão chegou próximo. Mais uma vez, batendo na trave. Ela que está atrás do 4,40, 0,0, que é o recorde mais antigo da natação brasileira. Já era e continua sendo. O recorde do revezamento foi batido alguns dias depois, nos Jogos do Líndio de Atenas. Mas o 400 Medley da Joana permanece. Ela fez 4,40, 57. É a sua quarta melhor marca pessoal. E ela cansou, foi no crawl. Ela fez um parcial de bolboleta equilibrado. Cresceu o costas. O peito foi até... Fiquei até surpreso. Mas no crawl a gente esperava um crawl melhor e que acabou não acontecendo. Talvez esse 1,3 fechando de crawl foi o que acabou pesando para que ela não tivesse feito 4,39. Que eu tenho certeza que seria muito comemorado aqui. Mas vai sair, viu? Joana, quando baixar isso, vai baixar de vez. Tenho certeza disso. O dia, no geral, ainda teve os 50 metros na do livre. Que a Etienne ganhou mais uma vez a sequência de vitórias desde o Finkel. Que ela não perde os 50 livres no confronto com a Graciele. Ganhou no Finkel. Ganhou no Open. Voltou a ganhar agora a Etienne Medeiras. Nunca tinha ganho os 50 livres no Marialen. Que ganhou pela primeira vez. As duas nadaram na casa dos 24 segundos. E as duas vão representar o Brasil nos Jogos Pan-Americanos e no Campeonato Mundial de Kazan. Fechamos o dia ainda com os 800 metros na do livre. Feminino que teve a vitória da Samanta Revalo. Duas vitórias na dor do Equatoriano que nada pelo Fluminense. E o revezamento 4 por 200 livre masculino. Olha, esse revezamento... Eu achava que o Minas era o favorito. E realmente era. No papel era o favorito. Só que eu acho que a estratégia adotada não foi a melhor. O Minas abriu com o Nicolas e botou o Thiago em segundo. Uma vantagem que deveria ser maior que não foi. E acabou indo comprometendo até porque o Juliano Roco e o Miguel Valente não fazem uma grande competição. Acabaram sendo atacados e atacados exatamente pelo Pinheiros que superam muito. Olha, aliás, o Pinheiros, minha gente. O João Cervoni nadou pra 1,48,8. Foi realmente um parcial que fez muita diferença. E o Ogawa que fechou o revezamento de uma forma muito inteligente que o Pinheiros levou à vitória. Pinheiros é campeão do troféu Maria Lenk nos 4x200 do Senado Livre. Prova que não ganhava desde 2005. Depois de 10 anos o Pinheiros também ganha o 4x200 livre masculino. Aliás, o feminino e masculino também é um feito bastante importante pro Minas, pro Pinheiros, porque nos últimos anos os resultados nessas provas não tinham sido muito positivos. Nós já vimos destacado. A gente precisa aqui elogiar o bom trabalho do Pinheiros conseguindo as duas vitórias hoje. E olha, duas vitórias que a diferença de 60 pontos me parece ser uma diferença muito administrável pro Pinheiros. Pelo caminhar da carruagem o Pinheiros parece que vai melhor do que o Minas ao final do terceiro dia. Faltam três dias, tem muita coisa pela frente. Troféu Maria Lenk pegando fogo. Faltam muita coisa a ser definida pras nossas seleções que vão pra Singapura, pra Toronto e pra Kazan. Essa é a Best Campe. a gente volta amanhã. Amanhã é o quarto dia do Troféu Maria Lenk. A gente se vê. Até lá.